Sinceramente, mano, eu tô muito irritado com isso, eu tava gravando aqui, olha a aula que eu já tava, velho, aí de repente o áudio não tá saindo do vídeo, não, isso é, não, mano, é toda vez que eu vou gravar alguma coisa, dá um negócio desse, o negócio, a tela não tá gravando, tá dando o programa praxa sozinho, eu tô falando sozinho, é desse, é desse modelo, mano, é desse jeitinho, Agora, bora ver de novo, eu vou até abrir o caderno, porque eu acho que o conceito ficou muito ruim da outra, peraí, deixa eu ver se tem como dar a falta nesse trem aqui, se tiver, vai ser bom, peraí, como isso é um assunto de prova e tal, então vamos começar, né, pela parte onde o professor tinha dado inicialidade, se existe a palavra aumenta, se não existe, tá existindo agora, Essa palavra existindo, não existe não Matemática discreta, teoria alimentar Aqui, deixa eu ver o conjunto, é bastante simples, fundamental na matemática, pois a parte deles pode ser expressa e tal, então aqui já tá falando os conjuntos da Tipo, dando, digamos, aquela indireta Tipo, ele tá querendo se enfriar o conteúdo, porém não entrando no conteúdo Aí fala dos números primos e tal, os conjuntos quadriláteros, que até eu não sei o que é, mas é isso aí, e se você não sabe, bate aqui, ó, tá aqui, ó, peraí, pronto, vamos junto Cadê? A interseção, interseção é o que? Peraí, mano, peraí, eu vou desenhar esse tempo aqui Sim, olha aí, ó, que o lado, onde já tava, era onde já tava, eu não sei se eu desenho ganho a mão mesmo ou não, mas aqui, tem um, era pra ser um marro Tá de sacanagem Era pra, de novo Calma, pronto Tá estranho, tá muito estranho Dá vontade de De cancelar o vídeo e vai Encaçar um vídeo no YouTube mesmo, moderno e tal Não, não tá, mas eu acho que você tá vendo isso pela parceria, pela amizade, pela desgraça dos outros Talvez, deixa eu ver se quantos minutos tem Vai, meu filho E aí? Mano Mano, tá vendo? Ô Pronto, agora Explicando aqui Esse gravador, ele só suporta 3 minutos de gravação aqui Então, cara, é 3 minutos, tenho que me adiantar logo Parece que tá saindo tudo bem Parece, né? Parece Ok, esse, isso é a interseção Interseção é o que? Lembra aí, ó Tudo que você tem com o Tipo, o que o A tem com o B? Digamos que o A Tenha, digamos que O número Do 0 até o 10 0 até o 10 O A tem E o B, ele tinha do 0 E até o 10 Até o 10 Mas contando só os números pares Entende? Qual A interseção dele seria o que? Seria Somente os números Comuns em si Entende? Entende? Peraí 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 Só conferindo mesmo É isso aí mesmo que eu tô falando Como nesse exemplo aqui Peraí 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 Isso Esse quadro pintado Seria os membros em comum Que A tem com B Entende? Peraí Focou Se não focou Tira um print Sei lá Dar um pausa na tela E é isso aí Vou pensar aqui na internet Isso aí Ok Então resumindo Interseção é isso Números em comum E a união é o que? Casamento Lembre de casamento que dá certo Casamento Entende? É tipo Morar suporte Interseção é quando tu tá conhecendo a pessoa E tal Aí você vai achando coisa em comum Entende? Aí a união A união já Não tá juntando O dois tá mais juntinho Já tem algum relacionamento Ou tá indo no rumo Tipo Já 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 estão até em comum Nos efeitos do outro Ou tá casando Tanto faz Não sei Também não quero saber Isso Agora deixa eu ver o que eu tenho Dois E também tem a diferença A diferença Era só Peraí Paga, 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 paga E eu boto o que? Vou desenhar só Vou tentar desenhar um ícone Consegui, caraca Então A diferença era isso Aí a gente vai fazer o que? Suponhamos Que utilizamos aquele mesmo Aquele mesmo exemplo anterior Do zero e tal Se não Eu não vou repetir ele de novo Porque vai pegar tempo E o outro Tá Ele tá curto Olha Eu não sei se eu uso Tantipédia Ou se eu uso Mouse Mas então Seria esse esquemazinho aqui A diferença é o que? Aqui ó O A O A O A É diferente De B Vamos supor Que tipo Vamos tirar a diferença O que que tem diferente Entre eles? Aí vamos pegar E colocar aqui Percebe que o B O B Ele Ele já faz E assim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto